Oh, abraça o coração deste momento, e ensina para a vida de Deus poderoso, o que tudo que Ele faz é perfeito, o que Ele é justo, o que é o verdadeiro. Oh, Espírito Santo, Tu és vim, Tu és poderoso, Tu és verificado nos céus e na terra. Oh, abraça o coração deste momento, e ensina para o que Ele quer soltar, o que Ele quer soltar tudo para fora, diga, Senhor, eu estive aqui. Não importa o que acontece, diga, Senhor, o Senhor é comigo, E tudo que o Senhor faz é perfeito É maravilhoso Tudo é sim Tudo é maravilhoso Nada igual ao seu ardor Tudo se torna o seu olhar Tudo que o Jesus faz é perfeito Tudo que aterrormente a respeito O que o Senhor faz é sensibilir O que o Senhor faz é perfeito Às vezes há muito tempo Amém. 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 Amém.